É isso mesmo, né? Beleza. Dá pra brincar com ela. Arruda um. Dois. Três. Vai clipando aí, família. O cara tá lagado, mano. Ele teleportou, minha tropa. Qual foi, menor? Colocou a internet em casa. Desse jeito não dá pra tu jogar. Depois de eu matar quase os três no paraquedas. Fica uma miséria dessa, teleportando.